Amigos telespectadores da Rede Vida de televisão e do programa O Pão Nosso de Cada Dia, hoje gostaria de tecer um pequeno comentário que me chama a atenção nestes últimos dias a respeito de algo evidente, a respeito da liberdade. Dentre todos os seres criados no macrocosmo e no microcosmo, nós, seres humanos, somos os únicos que possuímos a liberdade. Mas, através da liberdade, do nascimento à morte, nós podemos escolher o que desejamos ser ou fazer. Para quem vai a fundo neste conceito, é algo que nos faz tremer, porque pela liberdade eu posso ser tudo ou quase tudo. Pela liberdade eu posso ser uma pessoa desclassificada, viciada. Pela liberdade eu posso ser uma pessoa antissocial. Pela liberdade eu posso, ao invés de amar, odiar. Pela liberdade eu posso buscar apenas os meus próprios interesses e só mais ninguém. Pela liberdade eu faço as minhas escolhas a respeito da profissão, do estado civil, do sentido que eu pretendo dar à minha vida. Claro, não fui livre para nascer, nem serei livre de morrer, mas entre o nascimento e a morte, Deus me deu este dom, que mais uma vez me faz assemelhar a si mesmo. Mas eu uso o bem da minha liberdade. Eu posso dizer pessoalmente a cada um que eu tenho medo da minha liberdade. Porque eu já usei a minha liberdade para o mal, eu já usei a minha liberdade para desagradar a Deus ou para insetar um falso caminho que não levaria a nada, que não leva a nada. Na verdade que não levou a nada. E assim muitos, muitos, muitíssimos. É preciso que nós peçamos diariamente a Deus que façamos um bom uso da nossa liberdade este dom que Deus nos deu. É o que eu convido cada um a fazer no dia de hoje e nos dias a seguir. Cuidado com a liberdade. Porque através dela podemos ir de um lado ou marchar de outro. O que eu vou fazer no dia de hoje? O que eu vou fazer no dia de hoje? O que eu vou fazer no dia de hoje? Obrigado.